Tu B'Shvat é uma data de alegria, assim também Tu B'Av, 15 de Av, que é exatamente seis meses depois, também é uma data que nos fala Tachanun, uma data de alegria. Para podermos entendermos a essência de Tu B'Shvat, eu quero transmitir uma ideia. Em Israel as estações são mais definidas. Inverno é frio, verão muito calor. Então é interessante, o inverno é dois, três meses que o frio é intenso. E no dia 15 de Shvat, é exatamente o dia que o Sol começa a se aproximar novamente da Terra na sua órbita. Então é exatamente o dia que a gente sai do inverno intenso, forte, às vezes até deprimente, para voltar para uma situação de normalidade. A mesma ideia em relação a Tu B'Av, dia 15 de Av. O verão são dias muito quentes, o Sol bate com força. E no dia 15 de Av é quando o Sol começa a se distanciar um pouquinho da Terra rumo à normalidade. a momentos que o clima é mais ameno, o mundo é mais equilibrado. E qual a ideia aqui? A ideia é a seguinte. Olha, o clima é moderado na época de Pesach. Pesach é uma época que não está nem frio nem quente. Mas o dia 15 de Av é o dia 15. Mas o dia 15 de Shvat já é o primeiro passo na direção do equilíbrio. É o primeiro passo na direção da normalidade. A mesma coisa depois do verão, a época que o clima é gostoso, é a época de Sukkot, nem frio nem quente. Mas o dia 15 de Av é o final daquele verão forte e o primeiro passo rumo a um clima mais ameno, mais equilibrado. Então, aqui tem uma grande mensagem. A mensagem é que o primeiro passo na direção certa já é momento para alegria. Já é momento para festejar. Às vezes as pessoas começam uma direção, mas até chegar lá, demora. Eu fiz o primeiro passo, fiz o segundo passo, ainda não estou vendo muita diferença. Isso é um erro. Não pensa somente em atingir a meta. Tem que estar na direção certa. Mas o primeiro passo já é motivo de alegria. Tu Bishvat já é o primeiro dia no qual o sol começa a voltar para a normalidade. Já é motivo para festejar. Tchau. 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 Tchau.